Bem-vindos, família, para mais um vídeo e hoje a gente vai inaugurar e estrear um novo quadro aqui no canal. Quem já me segue lá no Instagram já conhece o Dani Responde, que era uma live que eu fazia, mas agora eu vou fazer um novo formato de Dani Responde aqui no canal. O que acontece? Vou pegar perguntas, selecionar algumas perguntas que eu recebo na caixinha, afinal de contas, abro a caixinha todos os dias lá no Instagram e tem várias perguntas que no Instagram eu não consigo me aprofundar muito na resposta, porque ou fica muito longo, a gente quer uma resposta mais rápida, enfim. Então eu vou selecionar alguns temas, vou trazer essa caixinha aqui para o vídeo e vou responder aqui no vídeo essa caixinha de uma forma mais completa, de uma forma mais profunda, com mais explicações para vocês. Então hoje a gente estreia o Dani Responde aqui e aos poucos a gente vai trazendo aí temas diversificados, então me sigam lá no Instagram, mandem perguntas nas caixinhas, quem sabe a sua pergunta não será selecionada para ser respondida aqui. Vamos começar então o nosso Dani Responde com um tema que eu amo, que eu adoro e que ainda é pouco falado, ainda é pouco conhecido. Eu recebi essa pergunta lá no Instagram de uma mãe que ainda está grávida e que perguntou qual era a importância, qual era a finalidade de uma consulta pré-natal pediátrica. Estamos acostumados ao pré-natal obstétrico, né? Com obstetra. Mas já temos sim o pré-natal também pediátrico. O que precisa realmente fazer isso? Isso é besteira, isso é demais, está exagerando. Realmente eu preciso do pediatra antes do bebê nascer? E agora eu vou te explicar o porquê você precisa e que pode ser uma das melhores decisões da sua maternidade. Para embasar tudo o que eu estou falando, não é da minha cabeça, não fui eu que inventei a consulta pré-natal pediátrica. Existe um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria que foi lançado em abril de 2020, então vai fazer aí três anos que esse documento já foi lançado, que diz, né, explica como deve ser uma consulta pré-natal pediátrica e que recomenda que todas as grávidas façam acompanhamento também pediátrico durante o pré-natal. Infelizmente, eu sei que não é a realidade em muitos locais. Recebo reclamações, assim, frequentemente, de que procuram, né, um pediatra para fazer. Ah, na minha cidade ninguém faz, já perguntei, já tentei marcar e nenhum pediatra quer fazer, nenhum pediatra aceita, então assim, já é um filtro para você começar a fazer aí na escolha do pediatra que vai acompanhar seu filho, porque é algo recomendado pela nossa sociedade, pela sociedade que rege a nossa especialidade. Então não tem porquê um pediatra não fazer uma consulta pré-natal, a não ser que ele realmente não queira estudar sobre o assunto, se aprofundar no assunto para atender as necessidades, as demandas. Mas vamos começar a falar um pouquinho da importância, do porquê a consulta pré-natal pediátrica começou a ser falada e começou a ser recomendada. Existe uma contagem, né, dos primeiros dias de vida de uma pessoa, de um ser humano, que são os primeiros mil dias de vida. Essa contagem, ela começa desde a concepção do bebê. Então desde o momento que foi concebido, e esses mil dias se finalizam com dois anos de idade. E por que esses primeiros mil dias são tão importantes? Porque é dentro deste período que a gente pode atuar com o que a gente chama de epigenética. Um bebê, né, quando ele é concebido, ele vai receber o material genético da mãe e do pai para se formar o seu DNA, o seu material genético, certo? Mas nem tudo que está no nosso DNA, nem todos os genes, vão se expressar durante a nossa vida. Ou vão se expressar de uma forma completa durante a nossa vida. Hoje a gente já sabe que 80% do que influencia do que a gente vai manifestar ou não que está no nosso DNA é o que a gente chama de epigenética. São os fatores externos. Quais são esses fatores? O que a gente come, o que a gente bebe, como a gente dorme, nosso nível de lazer, sedentarismo, nosso nível de estresse, suplementação. Ou seja, tudo que envolve a nossa vida, desde a concepção até os dois anos de idade. Então, por isso, a importância da gente estar atento ao que é recomendado, o que não é recomendado, qual o melhor caminho, para que desde a gravidez, desde a concepção, a gente consiga atuar trazendo coisas boas para que só as coisas boas do DNA dessa criança sejam manifestadas durante a vida. que a gente reduza os riscos das coisas ruins se manifestarem. Deu para entender? Então, para a gente atuar nessa epigenética, o pediatra é fundamental desde a gravidez. Então, o acompanhamento prenatal obstétrico, claro, bem feito, uma assistência boa precisa ser feita desde o início. Inclusive pré-concepcional, uma gravidez planejada, que a família está decidida a ter um filho. Se acompanhamento tem que começar antes da concepção, a gente já tem que atuar com esses fatores epigenéticos antes da concepção. Quando chega na gravidez, então, vai começar o pré-natal obstétrico e mais para frente, segundo, terceiro trimestre, a gente começa o acompanhamento pré-natal pediátrico. E aí, além desse motivo maior da gente atuar nos primeiros mil dias e conseguir trazer benefícios para o resto da vida dessa criança, para esse futuro adulto, a gente tem também os outros benefícios. Quais são? Além de criar, assim, um vínculo, você escolhe o seu pediatra antes do bebê nascer. Você já conhece que vai ser o pediatra. Você conhece a linha de pensamento, você sabe se está de acordo com o que você pensa também ou não. Se você não gostou, já dá tempo de procurar outro. Gostou esse mesmo, pronto, você já tem em quem confiar. Você já tem a quem recorrer. Você já tem com quem tirar as suas dúvidas mesmo antes do bebê nascer. E o vínculo que é criado, assim, é fortalecido. Vejo isso na prática. O fortalecimento do vínculo de uma família que a gente começa a acompanhar desde o pré-natal é muito maior. Então, além do vínculo, tem as questões técnicas, né? Então, na consulta pré-natal, o que a gente faz na consulta pré-natal pediátrica? A gente começa falando das orientações, a gente fala sobre vias de parto, a gente fala sobre plano de parto, a gente fala sobre a assistência pediátrica na sala de parto, que muitos de vocês nem sabem o que vai acontecer na sala de parto, o pediatra vai estar lá, não vai, o que ele vai fazer, o que ele tem que fazer, o que ele não pode fazer. Tudo isso é falado na consulta pré-natal. Nos primeiros dias na maternidade, como deve ser o acompanhamento, o que a gente espera, o que vai acontecer com esse recém-nascido, como é que eu vou embora do hospital, como é que eu vou embora da maternidade segura, que tá tudo bem com o meu recém-nascido, que tá tudo bem com o meu filho, tudo isso é explicado na consulta pré-natal pediátrica. Chegou em casa, primeiros dias em casa, os primeiros cuidados, como devem ser, quais as alterações comuns que um recém-nascido pode apresentar, tudo isso também é falado na consulta pré-natal pediátrica. Testes de triagem na natal, então na consulta pré-natal a gente explica quais são os testes, porque faz o teste, como é o teste, teste da orelhinha, teste do olhinho, teste do coraçãozinho, teste do pezinho, teste da linguinha, todos, teste da bochechinha, todos devem ser explicados na consulta pré-natal pediátrica, você já vai saber mesmo antes do seu bebê nascer. Em relação ao pré-natal dessa mãe, o pediatra também tem que checar os exames, checar como é que tá a evolução dessa gravidez, se tá tudo bem, se não tá, como ele pode atuar, checar suplementação dessa grávida, que é muitíssimo importante, que pode interferir diretamente no bebê. Faço por isso quase todas as vezes nas consultas pré-natais que eu faço, porque muitas mulheres não são suplementadas como deveriam e a gente tem impacto no bebê. Muitos obstétricos não sabem disso, porque eles são obstétricos, não são pediatras. Então a gente tem que atuar em conjunto, a gente tem que atuar todo mundo junto, família, obstétrica, pediatra, para alcançar o objetivo final, que é uma boa assistência, que é um bom acompanhamento, que tudo fique bem pra todo mundo, pra mãe, pro bebê, pra nós, tudo dentro do adequado e recomendado. A gente também vai estar na consulta pré-natal pediátrica disponível pras dúvidas de vocês. Então, desde o momento que uma gravidez é anunciada, nascem as dúvidas, nascem os palpites alheios, que você não pediu, mas que chega e que faz você ficar com mais dúvida ainda, principalmente pras mães de primeira viagem. Então, caderninho de dúvidas, bloco de nota com dúvidas, tem que ser levado pra consulta pré-natal. E tudo que o pediatra fala, explica, normalmente a gente já vai tirando as dúvidas ali no meio do caminho, com tudo que já estava programado pra falar. Mas terminou, falei tudo que eu tinha que falar, e você fala, ó, ainda tenho dúvida disso aqui. Momento aberto pra tirar todas as dúvidas de vocês. E o acompanhamento se inicia na consulta. Quando é que essa consulta deve ser feita? No início do terceiro trimestre. Então, a partir de 30 semanas, já é uma idade boa pra gente começar esse acompanhamento. dar tempo pra gente ver exames, ver suplementação, rever tudo, e tirar as dúvidas. Então, você faz a consulta, por exemplo, com 32 semanas, você vai continuar em contato com esse pediatra. Pelo menos com os meus pacientes, é isso que eu faço. Então, até o nascimento do bebê, vocês são meus pacientes. Eu faço muita consulta pré-natal pediátrica online. Então, eu acompanho de longe até nascer, nasceu, tá com dúvida, me manda, pergunta. Você tem a quem recorrer. Você não tá perdido, abandonado no mundo. E aí, depois que o bebê nasceu, você vai ter que procurar um pediatra, um pediatra bom, um pediatra com vaga pra atender o seu recém-nascido. Então, tudo isso, todo esse desgaste também, já vai ser poupado quando você escolhe o seu pediatra lá no pré-natal. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários um pouquinho da experiência de vocês com o acompanhamento pediátrico, quem teve ou não no pré-natal, como é que funcionou. Deixa o seu like se você gostou do vídeo, se você gostou desse quadro novo aqui do Dani Responde. Me segue lá, manda pergunta lá na caixinha pra quem sabe eu responder a sua aqui da próxima vez. Um beijo e até o próximo vídeo.